Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audio Livro. Eu sou a Giovana e hoje vou iniciar a leitura do conto O Regresso do Filho, de Florbella Espanca. Florbella Lobo nasceu em Vila Viçosa, Portugal, em 8 de dezembro de 1894 e faleceu em 8 de dezembro de 1930. A poetisa se autonomeou Florbella Dalma da Conceição Espanca e ficou conhecida como Florbella Espanca. Sua carreira talentosa foi curta, pois ela viveu apenas 36 anos. Somente duas antologias da escritora foram publicadas em Vida da Poetisa, outras três apenas após o seu falecimento. Toda sua obra poética foi reunida por Guido Batelli num volume chamado Sonetos Completos, publicado pela primeira vez em 1934. Então, vamos à leitura do seu conto O Regresso do Filho. Nazaré, ê Nazaré, onde de acho se meteria o raio da rapariga? E depois de uma breve pausa berrou mais alto. Ó Nazaré! Pai gritou de dentro uma vozita esganiçada. Lá vou! Então tu não ouves chamar, mulher? Há mais de quanto tempo, ó Nazaré, ó Nazaré, e tu sem apareceres? Pareces mouca. É que eu... Anda lá, anda lá, atalhou o velho bruscamente. Lê lá a carta que chegou agora da vila. É do teu irmão. E o Sr. Justino Urbano, da herdade das Pedralvas, metia a cara da rapariga num alvoroço, numa impaciência impossíveis de disfarçar, a carta já saída do envelope, onde as garatujas do filho se ostentavam grossas e bem legíveis sobre a brancura da folha de papel. A rapariga pegou na carta e rapidamente deu princípio à leitura. Meu pai, quando esta carta lhe chegar às mãos, vai ficar muito triste com a notícia que tenho para lhe dar, pois vó se me ser gostava muito do Justino, que era seu afilhado. Pois é verdade, o Justino tem a certeza de que morreu lá para aquelas malditas terras do interior, para onde a sua desgraça o levou vai fazer um ano. Nunca mais se teve notícias dele, e já não é o primeiro que para lá fica. A rapariga, com a voz a tremer, interrompeu a leitura para enxugar uma lágrima à ponta do aventalito de Chita. O Sr. Justino Urbano torceu para disfarçar a comoção que o invadia. Anda lá, anda lá, murmurou. A rapariga, firmando a voz, continuou a ler. Coitado do compadre Gabriel, quando souber. Eu não lhe mando dizer nada. Escrevo-lhe a si para lhe ir dar a notícia, que sempre será melhor, pois o filho deve estar morto a estas horas. Já há mais de três meses que chegaram boas notícias de todos os que foram com ele, e por cá o que consta é que ele morreu. Eu estou aqui bem, e não faço tensões de ir para mais banda nenhuma, a não ser para as nossas terras, pois isto de terra de pretos nunca costuma dar bom resultado, como aconteceu ao pobre do Justino. Dê recados meus a prima Isabel e as pequenas, ao Elias, ao compadre Josué, ao Manel da Tenda, e todos os que por mim perguntarem. Diga a nossa Nazaré que eu em breve lhe escrevo, e que já cá lhe comprei, para lhe levar, um colar muito lindo de marfim, e uns brincos de coral com os da professora de São Bento. E o meu pai receba um aperto de mão, e muitas saudades desse seu filho que lhe pede a bênção. Francisco Urbano Ao terminar a leitura da carta, a rapariga, num ar de interrogação aflita, ergueu para o pai os grandes olhos escuros, marejados de lágrimas como duas amoras orvalhadas. O pai, ao olhar vagamente ao longe, a mancha negra do montado, não fez um movimento. A sombria moldura da porta da cozinha, aberta de par em par sobre o silêncio dos campos, fazia lembrar uma cuvette, onde a paisagem luminosa, arqueando-se em grandes ondas largas até as altas serranias azuladas de Espanha, tomava o seu banho de ouro. Veio até eles o brando arrulhar de um pombo. Outro desceu num grande frêmito de asas e começou a apanhar as migalhas em movimentos rápidos, receosos, que lhe faziam cintilar o largo colar de esmeraldas e rubis que lhe cingia o pescocito airoso. A rapariga, num gesto muito doce, amarrotava a carta, seguindo-lhe os movimentos. De repente, a um gesto brusco do velho, o pombo desapareceu batendo asas. Com um fundo suspiro, o velho transpôs a porta da cozinha sem uma palavra. No dia seguinte, logo depois do almoço, o senhor Justino Urbano, da herdade das Pedralvas, meteu-se a caminho do Monte das Chãs para ir dar a triste notícia ao compadre Gabriel. Manhã tórrida de junho. As ceifas estavam à porta. Já os trigais maduros erguiam o oiro pesado das espigas nas hastes altas, num gesto hierático de oferta a qualquer deus pagão, enquanto as perdizes, repletas e desconfiadas, atravessavam à pressa os regos por entre as searas, com a filharada atrás. O senhor Justino Urbano caminhava devagar, enxugando de vez em quando, com o grande lenço de chita vermelha, o suor que, sob o negro chapeirão, lhe inundava a testa toda sulcada de rugas miudinhas. Inquieto, distraído, não tinha um olhar para o que o cercava, às voltas com o problema da sua árdua e tristíssima missão. Que havia ele de dizer aquele pai? Como havia de dizer aquele desgraçado que já não tinha filho? Em que túmulo fechado iria ele transformar aquela casa, adormecida na feliz expectativa do regresso do herdeiro, logo que lhe transpusesse os umbrais? O senhor Justino Urbano parou de repente junto a uma copada zinheira que, no cotovelo do atalho, desdobrava um lencinho de sombra na aridez da terra de Pouzil. Tirou o chapéu que lhe escaldava a testa, atirou com ele para o chão num gesto raivoso, estendeu o lenço e sentou-se. A terra onde os olhos se lhe perderam parecia não ter fim até aos longínquos horizontes onde se confundia com o céu. Minúsculas borboletas de um azul muito carregado, outras de um amarelo intenso como o ocre, lembravam flores de charneca a que de repente tivessem crescido asas na ânsia de fugirem ao triste destino, que tão doces as prendera aquelas hastes secas e duras que jamais tinham visto curvar-se em blandiciosos gestos de doçura. A seara madura era como o que um outro céu mais abrasado, de um esmalte mais vivo. As grandes azinheiras escuras, espalhadas aqui e ali, desenhavam desgrenhadas flores de sombra no oiro em pó das suaves colinas, arredondadas e fugidias, cordilheira de ondas pequeninas, até onde os olhos as podiam seguir. Em volta, o silêncio era tão profundo, tão religiosa e estática à paz dos campos, que os olhos do lavrador incrédulo se ergueram da terra numa instintiva ação de graças. A alma do homem tão insignificante sente-se às vezes ultrapassar o mistério infinito da própria existência e procura ansiosa um infinito maior ainda onde perder-se. É nessas horas que o homem se sente perdoado do nefando crime de ser homem. O Justino Urbano soltou um profundo suspiro e os olhos encheram-se-lhe de lágrimas ao dar como o monte do compadre Gabriel, erguido no alto da mais elevada colina em torno a uma meia hora de caminho. Era uma grande casa quadrada, branca de neve, a torreira do sol, sem a doçura de uma árvore a dar-lhe sombra. É que os sombrios olhos alentejanos precisam encher-se de infinito, precisam das amplas extensões onde o ar corre liberto e o sol, pelas tardinhas solitárias, adormece cansado, imperador aborrecido do seu trágico gozo de incendiar. O Justino Urbano fixou por largo tempo o monte do compadre Gabriel. Depois, lentamente, foi se levantando, apanhou o chapéu, o lenço que dobrou cuidadosamente, deu dois passos para a frente, outros dois para trás e, por fim, parou indeciso, sem saber o que havia de fazer. Não querem lá ver, vós simesses, a minha vida, resmungou em voz alta. De súbito, encolhendo os ombros, raivoso e aborrecido, vociferou num ar de grande resolução. Pois vou-me embora, pronto, quem quiser que lhe o vá dizer. E a passos rápidos, sempre resmungando, voltou costas à colina, onde a casa quadrada alvejava ainda a grande distância, tomando o caminho de casa. Nada, que ele tinha dois filhos que eram como duas medalhas e não queria acarretar-lhes desgraça falando em desgraças. Não queria matá-los levando notícias de morte a um pobre homem que nunca lhe tinha feito mal nenhum. E quem sabe lá, continuava ele no seu descozido monólogo, estas coisas tão longe, nunca uma pessoa sente e lhes pode dar creto logo as primeiras. Os governos lá estavam para dar às pessoas estas tristes notícias que eles lá é que sabem quem vive e quem morre. Não era só décimas e mais décimas em cima de um homem a pontos de, a bem dizer, lhe levarem quase a seara toda. O compadre Gabriel havia de o saber que as más novas sabem-se sempre. Antes, se não soubessem, rematava num suspiro. Nada, nada, repetia. Não, que eu tenho dois filhos. E no supersticioso medo, cheio de inquietação e egoísmo que de repente lhe oprimia o coração como numa tenaz de ferro, olhava desvairado a imensidade daquela terra que o cercava, como se ela lhe fosse cair todas as pasadas sobre os corpos inanimados dos filhos. Quem o visse de longe tomá-lo ia por um bêbado, coisa que o sisudo lavrador nunca tinha sido em dias da sua vida. Tais eram os gestos e a raiva com que sacudia o chapeirão e o grande lenço de chita vermelha, desfraudado como um pendão de revolta, a que de vez em quando limpava a cara alagada. Quando chegou à herdade, a filha, que o não esperava tão cedo, por pouco não deixou cair a arregaçada de ovos que trazia da capoeira ao vê-lo de camisa desabotoada, o chapeirão derrubado para a nuca, o sobre senho carregado e mais assustada ficou quando o viu arremessar para cima do grande poial da porta da cozinha onde aquela hora se estendia já uma nesga de sombra o lenço que trazia na mão. Não se atreveu a interrogá-lo, nem o velho lhe deu tempo. Vá-me buscar um púlcaro de água, quem quiser que lhe o diga. Eu é que não estou para isso, trovejou, deixando-se cair para cima do poial. A rapariga entrou na cozinha, donde voltou passados instantes com um grande púlcaro de barro cheio de água fresca e enquanto o pai bebia sófrego a água límpida, ficou-se a olhar para ele interdita e inquieta. Mas vossa Messia não foi a chance? Perguntou-lhe a medo. Não, tornou o velho numa voz mais doce. Não tive ânimos. Faltou-me a coragem. Ainda cheguei ao caminho velho. Depois, assim que de lá avistei a casa, voltei para trás. Quem quiser que lhe o diga. E depois de uma pausa, murmurou em ar de confidência. Tu bem sabes que o compadre Gabriel, desde aquela doença, nunca mais ficou bom. Tem lá, assim, há modos que umas ideias esquisitas. Não ficou lá muito certo. Tive medo que lhe desse alguma coisa, que ficasse para aí maluco ou... Deteve-se, vendo debuchar-se nos lábios da Nazaré um levíssimo sorriso. Vocês são mesmo umas cabras, bradou, dando uma forte palmada no poial. Tudo é uma risota, tudo é uma risota. A rapariga voltou a cara e ficou muito corada, entretendo-se a enrolar e a desenrolar a ponta do aventalito de chita. O velho caiu nas suas meditações, olhando vagamente o muro branco em frente onde o sol batia de chapa. Se vós se me ser quisesse, arriscou a rapariga numa vozita receosa. O velho voltou-se para ela, interrogando-a com um olhar. A Tiana passa aí à noite. Hoje é quarta-feira e ela foi à vila com o Roque, que eu vi os passar de manhãzinha. Disse-lhe a ela e... Ora, é isso mesmo, interrompeu o pai. Tiveste boa ideia. A Tiana criou o rapaz. Vai ter muita pena, mas o pai sempre é pai e ninguém melhor do que ela lhe o pode dizer. Tiveste boa ideia, pois é a Tiana mesmo que lhe o há de dizer. Desejo que tenham gostado desta parte do conto O Regresso do Filho de Florbella Espanca. Obrigada por sua companhia e até a próxima. Música 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 Tchau.